Item 5 Processo 48.500.00.34.57.2016.37 Trata-se de pedido de reconsideração que foi interposto pela Light Serviço de Eletricidade, SA em face da Resolução Homologatória 2.192.2016 que homologou um montante de recursos a ser transferido da Conta de Desenvolvimento Energético à Recorrente para cobertura dos custos relativos ao plano de operação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 Relator, diretor André Pepton da Nóbrega Na 47ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 13 de dezembro de 2016 a Diretoria Colegiada da ANEL decidiu unanimemente homologar em R$ 10.376.344,57 os recursos a serem transferidos à Conta de Desenvolvimento Energético para Light Serviços para cobrir os custos relativos ao plano de operação para Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 A decisão foi consubstanciada na Resolução Homologatória 2.192 de 2016 A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira mediante o despacho 3.344 de 20 de dezembro de 2016 aprovou a liberação do recurso da CDE para Light Em conformada, a Light protocolizou o pedido de reconsideração no qual solicitou fossem homologados 18.836.000 originalmente pleiteados Em 9 de janeiro de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio ao então diretor José Jurosa e por solicitação do gabinete desse a SFF pelo Memorando 73 de 10 de fevereiro com fundamento na Nota Técnica nº 12 de 8 de fevereiro de 2017 elaborada pela SRD informou que o pedido de reconsideração apresentado pela Light não agrega argumento adicional àqueles já considerados na Nota Técnica 165 de modo a ensejar alteração do montante de recursos homologados e liberados em cobertura de seus cursos com o plano de operação Por meio de carta de 1º de julho de 2017 a recorrente apresentou informações adicionais que evidenciarão a efetiva aplicação dos cursos apresentados para o atendimento ao plano de operação para Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 A recorrente retificou o pedido apresentado no pedido de reconsideração para que fossem também reconhecidos como elegíveis os dispêndios relativos à contratação adicional de equipes emergenciais para os serviços de campo de R$ 2.940.000 e a contratação adicional de serviços de logística de R$ 409.000 totalizando, pois, R$ 3.349.000 adicionais Por solicitação do gabinete do então diretor jurosa A SFF, por intermédio do Memorando 391 de 10 de julho solicitou à SRD nova avaliação Consta nos autos o ofício 510 da SFF de 18 de setembro de 2017 pela qual a SFF encaminhou à Light o relatório de fiscalização realizado entre 14 e 18 de agosto de 2017 dos dispêndios com recursos da CDE e da União para custeio da estrutura e do fornecimento de energia elétrica temporária por ocasião dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 Em 9 de novembro de 2017 o processo foi redistribuído para sorteio a essa relatoria haja visto o encerramento do mandato do então diretor jurosa A SRD, após a instrução processual mediante a nota técnica 120 de 12 de dezembro analisou a manifestação complementar o pedido de reconsideração e informou que por meio de carta de 15 de setembro de 2017 a Light renunciara ao pleito de R$ 409.000 relativo ao serviço logístico e apresentara informações adicionais para comprovar que os dispêndios para contratar equipes de emergência não foram incluídos no valor homologado inicialmente A superintendência atestou então que, por considerar os argumentos adicionais apresentados pela Light os dispêndios por contratar equipes emergenciais deveriam ser custeados pela CDE sem prejuízo do posterior processo fiscalizatório que fixaria os montantes a ser definitivamente custeados pela CDE a SFF por meio do memorando 144 de 2018 por considerar a manifestação favorável da SRD e ainda a fiscalização realizada em agosto de 2017 na qual identificara a existência na qual identificara a existência de documentação comprobatória contábil financeira de suporte aos gastos adicionais ou a pleiteados pela distribuidora manifestou não havia objeção de acatamento do pedido de consideração e a SFF destacou entretanto que dos 10.376.000 provisoriamente aprovados a fiscalização identificara que 464.000 não foram aplicados pela Light portanto deveriam ser devolvidos à CDE recomendou abater esse valor do adicional pleiteado pela Light que resultaria em 2.476.000 a serem repassados à CDE à Light para cobrir custos relativos ao plano de operação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 é o relatório Procuradoria e com relação aos itens 5 e 6 a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria então são preenchidos analisados altos identifica-se que estão preenchidos os requisitos formais e merece conhecimento o recurso administrativo observe-se que com quanto se trate de pedido de reconsideração interposto contra a resolução homologatória 2.192 de 2016 que homologou 10.376.000 recursos a serem transferidos da CDE para cobrir os custos relativos ao plano de operação para Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 a fiscalização relativa aos dispêndios efetivamente encorridos pela Light já foi realizada pela SFF entre 14 e 18 de agosto de 2017 com efeito a resolução homologatória 2.192 de 2016 estabelece que a homologação do montante a ser transferido não exclui a obrigação de a distribuidora comprovar a efetiva aplicação dos recursos recebidos e não a exime de fiscalização a ser realizada pela ANEL então dessa maneira haja vista a realização não apenas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 2016 mas também da fiscalização dos respectivos dispêndios não se trata mais de debater valores orçamentários provisórios e pendentes de fiscalização futura mas já é possível homologar definitivamente os custos com prestação de serviço fornecimento de equipamento e materiais na cidade do Rio de Janeiro indispensável da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e fixar eventual devolução de recursos a CDE ou repasse suplementar da CDE para a LITE nota-se que após a fiscalização consoante consta tanto do relatório de fiscalização encaminhado pelo ofício 510 de 2017 quanto do memorando 144 da SFF essa atestou que a LITE dos 10.376.000 inicialmente aprovados pela resolução homogatória 2.192 dispenderam 9.912.000 o que implicava a necessidade de devolver 464.000 a CDE a fiscalização atestou ainda que a LITE dispenderam outros 3.349.000 relativos a pleitos apresentados anel nesse período de reconsideração desse valor a CRD mediante a nota técnica 120 recomendou fossem aprovados 2.940.000 relativos a contratação adicional de equipes emergenciais para os serviços de campo durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos por considerá-los como serviços indispensáveis extraordinários e exclusivos para a viabilização dos Jogos a tabela 1 apresenta a lista dos fornecedores e dos valores despendidos pela LITE com a contratação adicional de equipes emergenciais então aqui a tabela traz a relação e dessa maneira por considerar recomendações favoráveis da SRD e da SFF deve-se homologar em caráter definitivo em 12.388.000 os custos relativos ao plano de operação para os Jogos Olímpicos o que implicaria o valor suplementar de 2.476.000 a serem repassados pela CDE a LITE então com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo das 48500.003457.2016.37 voto por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela LITE em face da resolução homologatória 21.92.2016 e no mérito dá-lhe provimento para mediante resolução homologatória homologar em caráter definitivo em 12.388.000 os custos relativos ao plano de operações o que implica o valor suplementar de 2.476.406.42 a serem repassados pela CDE a LITE para cobrir o custo relativos ao plano de operação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 é o encaminhamento em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretora então decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela LITE Serviço de Eletricidade SA em face da resolução homologatória 2.192 de 13 de dezembro 2016 e no mérito dar-lhe provimento para mediante resolução homologatória homologar em caráter definitivo o valor de 12.388.588.42 referente aos custos relativos ao plano de operação para Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 o que implica um valor suplementar de 2.476.406.42 a serem repassados pela conta CDE a LITE para cobrir os custos relativos ao plano de operação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 próximo vídeo próximo vídeo